É isso mesmo, Laiane. Hoje eu vou conversar com o Bréder, ele que é secretário de Olaria, Cônigo e Cascatinha, que vai falar pra gente o que realmente acontece aqui na Praça Rio de Janeiro, aqui no Bela Vista. É uma matéria que a gente fez em algumas edições anteriores. Bréder, qual é a real situação daqui? A gente mostrou que realmente tinha alguns entulhos ali, como sofás, madeiras, e agora foi retirado pela Prefeitura. Como é que é esse bairro aqui? Boa tarde a todos vocês. Realmente o bairro aqui, a gente está trabalhando em cima praticamente para tirar entulhos e resto de móveis de moradores de Olaria, Cônigo e Cascatinha. O que foi feito a matéria de semana passada, nós retiramos hoje, já pela parte da manhã, realmente são móveis, são pertences a moradores desse bairro e não o resto de capina que é feito da secretaria. Então, quer dizer, os moradores também não acabam não contribuindo, né? Porque a Prefeitura vem, faz a limpeza e os moradores vão e colocam vários objetos, sofás e umas coisas absurdas, né? Infelizmente é isso mesmo. Nós fizemos a limpeza dessa praça em janeiro, no final de janeiro, e como você constatou, imediatamente e rápido os próprios moradores colocaram seu lixo, seus entulhos na beirada da praça. Eu tenho aqui como comprovante, estou entregando em suas mãos, todo o serviço que foi feito aqui em Olaria, Cônigo e Cascatinha, até no presente momento. Ô, Bredo, uma coisa que a gente recebeu reclamação, nosso departamento de jornalismo, foi em relação à capina, né? Da praça ali, das redondezas ali. O que você tem a dizer que você pode estar falando em relação a esse trabalho? Nós fizemos também, e que eu estou passando para vocês, está no DVD, o antes, durante e depois. Nós fizemos toda a limpeza da praça Rio de Janeiro, nós fizemos a limpeza dessas ruas todinhas aqui. Infelizmente, nós temos poucos funcionários, e não está dando para a gente fazer tudo novamente. Nós precisamos voltar de novo, nós vamos voltar de novo, fazer tudo de novo que nós já fizemos. Tem como você calcular mais ou menos um tempo para que você possa organizar a capina desse local aqui? No máximo de 30 dias eu voltarei. Não é só a praça Rio de Janeiro, porque tudo que eu já fiz, eu tenho que voltar tudo de novo para refazer o serviço de novo, por causa da chuva e o desmando que ficou o bairro de Olaria. Para quem ainda não sabe, Breder, conta para a gente qual é a função, quais são as funções da Secretaria de Olaria, quais são os tipos de serviços que vocês fazem? A nossa função é a seguinte, nós fazemos pequenas obras de conservação, limpeza, capina, desentupimento de bueiro, conserto de paralelo, colocação de asfalto. Essas são as nossas prioridades, e hoje nós estamos trabalhando em cima, somente em cima de limpeza, de entulho de moradores de Olaria, Cônico e Cascatinha. Breder, e também em relação, hoje nós estivemos lá na rua São Roque, uma rua bastante prejudicada em relação às ruas, esburacadas, calçadas em péssimos estados, e lixo também, muitos lixos que os moradores acabam jogando nas calçadas, nas ruas. Tem um carro lá que, segundo moradores, há mais de cinco anos lá, uma lata de uma parati lá parada. O que você pode dar em resposta a esse pessoal? A respeito dos carros, nós vamos levar para a ordem urbana, a ordem pública do município, para que a gente constatar onde estão esses carros, passar para a Outran, que a Outran vá lá e faça o recolhimento desses carros. E a respeito das calçadas, a calçada é a responsabilidade única dos moradores, o conserto da calçada é dos moradores e não da prefeitura. E o lixo, nós estamos tirando na faixa de dez caminhões por dia de lixo de morador do bairro de Olaria, Cônico e Cascatinha. E nós só temos dois caminhões para fazer esse serviço nesses bairros todos. Nós temos 450 ruas somente em Olaria para fazer esse serviço todo. E tem também como você dar uma data com o resultado que você possa estar fazendo essa limpeza naquelas ruas? Não, nós estamos fazendo direto, com dois caminhões diretos. Não posso dar a data prevista quando eu vou chegar lá, mas nós estamos fazendo direto esse serviço de limpeza. Outro problema muito grave ali foi uma denúncia de que ali na estrada da Grande Spinelli, logo chegando na Grande Spinelli, a subsecretaria de Olaria estivesse jogando ali lixos naquela região ali, na estrada, e um pouco mais abaixo ali no morro ali. Isso procede, Breve? A princípio, não. Eu vou até averiguar se realmente isso está acontecendo. A nossa ordem para todos os motores é para levar o entulho diretamente para a lixeira. Eu vou averiguar e depois entro em contato com vocês se realmente está acontecendo. Mas eu acho, acredito que não. Na rua São Roque também nós podemos constatar ali uma obra ali, um prédio, uma casa que acabou desabando ali, e onde ficam os entulhos da obra, os moradores estão aproveitando e jogando lixo, e realmente está uma coisa muito feia de se ver, até para o turista, na Offerbook que precisa ser recriada realmente, para o turista é uma coisa complicada. O que você pode falar sobre aquele local ali? Eu estou sabendo por você agora. Eu vou averiguar imediatamente, assim que eu der uma posição, ver lá o que realmente está acontecendo, eu entrarei com a emissora de vocês e darei logo uma resposta. Tá, então, Laiane, obrigado pela participação, Breve. Fabrício Machado, para o TVC Notícias.